Olha lá Luciano, a princesa aqui ó Pra baixo, pra cima, desce Sobe, desce, sobe, desce Pra baixo, pra cima, desce Sobe, desce, sobe, desce Pra baixo, pra cima, desce Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, pra baixo, pra cima Desce, sobe, desce E maior E maior E maior E set Ao te ver Pela primeira vez Eu tremo em dor Uma coisa Toma conta No meu coração Com este olhar De menina Me fez Nascer no peito Dessa paixão E agora Não vou direito Pensando em você Lembrando Seus olhos bonitos Perdo Cura da minha alegria, dos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo, pra poder o corpo te ver E agora ando ao direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, queridos Conta que louca que eu tenho, me dê lá comigo Calar sua puta bruta, me dê Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo, pra poder o corpo te ver Então tá lá com o Z Sol Talvez Coisa Dois pra baixo Quando tiver no Mi maior Aí você solta aqui o Mi Aí fica só Mi com sétima Monta de novo o que eu tenho Vida lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Lá consegue Princesa A deusa da minha poesia A tenura da minha alegria Princesa Nos meus sonhos quero te ver Princesa A cruza dos meus pensamentos Enfrento a chuva mal tempo Dois pra poder um pouco te ver Dois pra baixo Dois pra baixo Um pra baixo Dois 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 pra baixo city E agora não durmo direito pensando em você Bem explicado aqui Olha Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos beijos Que vontade Quando falar Que vontade Muita de louca que eu tenho Vê-la comigo Aí se você quiser mudar É só fazer isso Calar sua boca Vai aqui Na batida E tem assim Princesa A deusa da minha poesia Temura da minha alegria Dos meus sonhos de ano de vir Princesa Amusa dos meus pensamentos Enfim a tua É a mesma coisa Um altar Pra poder um pouco te ver Viu? Aí E agora Não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos beijos Que vontade Que vontade Isso é só fazer o quê? Vai fazendo baixo E tem lá comigo Calar sua boca bonita Um beijo Vai devagarinho Fazendo isso aqui Princesa Ó A deusa da minha poesia Temura Temura da minha alegria Dos meus sonhos Quero te viver Princesa La Musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva mal te visitors Pra poder um pouco te ver Tá vendo peso? Vai, vai. Vai se me vier pra tocar aqui no dedo. Vai, vai. Vai, vai. Vai maior. Aí se a gente quiser Aí pode bater na também assim Tá vendo? E agora não dou direito Pensando em você Lembrando os seus anos bonitos Lembrando os meus Essa batida aí se quiser tocar normal Aqui o Lá maior Tá vendo? 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 É uma batida, se você quiser usar essas três, três para baixo, sobe, desce, volta. Isso é uma batida da princesa, se quiser tocar, e se quiser tocar tipo príncipe, a música é aqui. Pra baixo, pra cima, desce, sobe, desce. Desce, sobe, desce. Pra baixo, pra cima, sobe, desce, sobe, desce. Pra baixo, pra cima, sobe, desce. O B1, o B1, o B1, o B1, o B1 e o B1. Bem devagar para você pegar o que é o hino. Bem, ao te ver pela primeira vez eu tremei tudo, uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar meio de menina, me fez nascer no peito dessa paixão. E agora estou direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos por mim. E o que conta e louca que eu tenho de tê-la comigo. Vou calar sua boca bonita, com um beijo que eu calar. É isso aí Luciano, facinha essa música, facíssima para você. Ensaia bem ela que você já pegou. Essa aqui é muito mais fácil do que aquela, quero te dizer baixinha. É muito mais fácil a princesa. Entendeu? Só muda aqui, agora. Só aqui, só muda aqui. Quando você tiver com medo. Aí tem. Que bom. Que bom. Que bom. Que louca que eu tenho de tê-la comigo. saber se me Ahhh... Que louca que eu tenho que te mostrar pra eu? Se eu me derrubar, eu passei a tua vida justinho. Aí eu me sento, depois. Já tá no papo aí pra você, pra todos vocês, um forte abraço aí meus amigos. O vídeo é longo, mas preste bastante atenção na batida, no ritmo que eu tô falando. Valeu galera, forte abraço.